Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine e você está no canal Elaine Purati Hoje eu venho com uma aula de uma almofada em coração que é esta aqui, tá? com botõezinhos aqui atrás bem fácil de fazer, tá? Aqui tem outro Se você já está gostando desse vídeo não esqueça, dá o seu joinha pra nós que isso é muito importante pro canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho que ativando o sininho o Youtube avisa você mas também tem vezes que o Youtube não está avisando então vocês de vez em quando dão uma olhada no canal Elaine Purati pra vocês verem o que tem de novo que as vezes o Youtube não manda notificação e vocês ficam sem saber o que eu coloquei no canal de vez em quando dão uma olhada no Instagram que aqui nos comentários tem o link do Instagram tem do grupo no Facebook tem do blog, vocês também podem olhar numa dessas redes sociais que lá eu sempre vou colocar o que vai ter no canal ou aquilo que eu coloquei no canal também eu divulgo lá me segue lá no Instagram no blog, faça parte do nosso grupo no Facebook que você vai ficar por dentro de tudo se você não receber notificação você vai ver as postagens que eu vou colocar nessas redes sociais aqui embaixo desse vídeo tem o link que vai direto para o meu curso se você quer aprender crochê mesmo que você não saiba nada lá no meu curso você vai aprender do zero lá você vai aprender de tudo desde fazer a correntinha até peças mais elaboradas tá? se você quer conhecer e ver o conteúdo que tem no meu curso entre no link e vai até lá a página para você conhecer aqui embaixo também do vídeo tem um e-book é totalmente gratuito para você clica lá no e-book e você pode baixar e saber tudo sobre o que precisamos para aprender crochê os meus links também estão na descrição do vídeo lá onde diz mostrar mais lá você pode clicar e você vai ver tudo que eu tenho lá todas as minhas informações não deixe de comentar comente aqui embaixo o que você achou dessa aula o que você acha do meu canal que isso é muito importante e ajuda muito nós a desenvolver um trabalho cada vez melhor para vocês tudo o que eu faço aqui é com muito carinho e o meu intuito é passar um pouco do que eu sei para vocês porque nós nunca sabemos tudo nós sempre estamos aprendendo cada dia nós aprendemos um com os outros e aquilo que nós aprendemos nós temos que passar para outras pessoas que também querem aprender eu espero que vocês gostem desta aula tá ela é bem simples bem fácil de fazer além de decorar nossa cama pode ser no quarto essa almofada também pode ser na sala em diversos outros ambientes inclusive aqui no canal eu tenho um suplá feito no formato de coração só você clicar ali Helene por arte que você vai poder ver mais os meus vídeos ou então você vai www.youtube.com.br Helene por arte e lá você clica em vídeos clicando em vídeos você vai ver todos os meus trabalhos vamos aprender? para fazer essa almofada nós vamos começar com um anel mágico desta forma sempre deixando uma pontinha sobrando agora aqui eu vou puxar essa linha aqui por dentro e pego essa de fora e já faço meu primeiro pontinho tá dá para diminuir um pouquinho para não ficar tão grande mais duas correntinhas que com a primeira dá três agora eu vou fazer mais um ponto alto formar quatro pontos altos com a primeira correntinha uma correntinha de separação e agora mais quatro pontos altos tá uma correntinha de separação mais quatro pontos altos mais uma correntinha e mais quatro pontos altos tá então fizemos um, dois, três, quatro repetição de quatro pontos altos uma correntinha agora eu vou puxar aqui para fechar vou fechar bem puxar essa linha menor e aqui na terceira correntinha uma, duas, três eu faço um ponto baixíssimo tá agora eu vou caminhando até o próximo espacinho que é esse aqui onde tem uma correntinha de separação aqui eu faço um ponto baixíssimo também fechei aqui com ponto baixíssimo e caminhei com ponto baixíssimo até aqui no meio nesse espacinho de uma correntinha aqui eu vou fazer três correntinhas para dar o nosso primeiro ponto agora eu vou fazer três pontos altos uma correntinha e mais três pontos altos agora de um leque ao outro nós vamos separar com três correntinhas e vamos aqui nesse próximo espaço aqui depois de quatro pontos altos fazer mais três pontos altos uma correntinha e três pontos altos aqui está formando um leque ponto leque tá ficando dessa forma agora três correntinhas passa a agulha vem nesse próximo espaço onde tem uma correntinha e aqui eu vou fazer novamente mais um leque três pontos altos uma correntinha e mais três pontos altos mais um leque tá formou mais um leque agora três correntinhas e mais um leque no próximo espaço três pontos altos uma correntinha e aqui mais três pontos altos daí finaliza mais um leque agora três correntinhas e vou aqui com ponto baixíssimo e fecho essa carreira ficando desta forma vai ficar um quadradinho agora aqui eu vou caminhar dentro dos pontos aqui com pontos baixíssimo até chegar dentro do leque aqui eu cheguei dentro do leque aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e três correntinhas ficando desta forma agora aqui dentro eu vou fazer três pontos altos uma correntinha e mais três pontos altos então aqui onde é leque vai ser sempre leque tá sempre desta forma essa parte aqui 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 vai ser sempre leques agora nós vamos fazer só duas correntinhas aqui de separação três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do leque uma correntinha de separação e mais três pontos altos formando mais mais um leque dentro de leque tá ficou desta forma agora sempre vamos fazer assim aqui nesse espaço vai três pontos altos e dentro do leque vai leque então sempre aqui ó duas correntinhas três pontos altos altos duas correntinhas novamente e leque dentro de leque do uma correntinha e mais três pontos altos então vocês viram que onde é leque é sempre a mesma coisa né e e aqui onde tem três correntinhas aqui três pontos altos leque dentro de leque três pontos altos duas correntinhas e fechamos aqui nessa nessa terceira correntinha do primeiro ponto então vou fazendo até fechar ali ó observem continua um quadradinho tá aqui já fiz o leque mais os três pontos altos duas correntinhas aqui de separação e vou fechar aqui no terceiro ponto alto na terceira correntinha do primeiro ponto tá ficando dessa forma agora essa sequência é sempre assim vamos fazer leque dentro dos leques aqui nesse espaço três pontos altos duas correntinhas três pontos altos nesse espaço leque de novo três pontos altos duas correntinhas três pontos altos leques de novo então essa volta vai ser sempre assim e todas as outras vai ser assim a única coisa que vai aumentar os leques vai continuar do mesmo jeito mas vai aumentar esses espacinho aqui aqui vai ser três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos e leques e leques no próximo já vai ser três vezes esses três pontos altos vai ter três espacinhos e assim vai aumentando tá nós vamos fazer aqui um total de nove carreiras contando com essa primeira aqui uma, duas, três tá então falta ainda seis carreiras pra concluir esse quadrado tá bom então vamos continuar fazendo caminhamos aqui com pontos baixíssimo e vamos aqui dentro do leque vamos fazer três correntinhas para subir o primeiro ponto e mais um ponto alto e mais outro ponto alto ficando assim com três uma correntinha de separação mais três pontos altos duas correntinhas aqui já vai ser três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos então aqui nós aqui nós fizemos um grupinho de três aqui já foi dois na próxima carreira vai ser três e assim vai aumentando os grupinhos de três e os leques continuam sempre a mesma coisa mais uma correntinha e aqui formamos mais um leque com três pontos altos de cada lado tá então vocês observem como ficou esta parte aqui nós vamos fazer a mesma coisa aqui e aqui até fechar toda essa carreira desta forma então eu vou fechar essa carreira e já voltamos aqui vou fechar então essa carreira com ponto baixíssimo tá então aqui encerrei mais essa carreira então tem uma, duas, três, quatro agora eu vou fazendo toda essa volta aqui fazendo mais carreiras até completar nove carreiras contando desde aqui sempre nos intervalinhos três pontos altos e os leques continuam o leque quando eu chegar nove carreiras eu volto para nós dar continuidade a nossa almofada então aqui eu já fiz as nove carreiras tá ficou um quadrado agora aqui eu vou finalizar essa carreira com ponto baixíssimo aqui eu vou cortar o fio assim que eu terminei esse quadrado e vou contar aqui um, dois, três, quatro aqui no quarto quadradinho eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer correntinhas sete correntinhas uma, duas, três quatro, cinco seis, sete e vou introduzir aqui com ponto baixo agora eu vou fazer três correntinhas e vou vir aqui nesse espaço com ponto baixo ficou desta forma agora eu vou virar o meu trabalho vou laçar a agulha e vou vir aqui dentro e vou fazer um total de doze pontos altos deixa eu ver eu fiz aqui três quatro um em out em eu e e e e Aqui eu fiz 13 pontos altos dentro dessa correntinha, desse espaço de correntinha. Vou fazer uma correntinha aqui e vou pegar aqui nesse pontinho um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e neste pontinho vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou virar e aqui vou fazer 19 pontos altos. Então, agora eu vou fazer aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto. Agora, nesse próximo, dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, no próximo ponto, dois pontos altos juntos. Eu tenho que completar aqui 19 pontos altos. Então, eu tenho que ir fazendo e vendo como vai ficar. Um ponto alto sozinho e agora dois juntos. Um ponto alto sozinho e dois juntos. Um ponto alto sozinho e dois juntos. Um ponto alto sozinho e dois juntos. dois juntos. Vou contar se tem 19 ou tenha mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove. Deu certinho. Então, vai um sozinho no primeiro, depois dois juntos, um sozinho, dois juntos e vão cuidando até completar 19 pontos altos. Aqui, eu vou fazer só uma correntinha pequenininha e vou apertadinha, né? E vou pegar aqui com ponto baixo. vou subir três correntinhas e vou neste ponto novamente, tá? Agora, eu viro. agora, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, cada ponto alto vai um ponto alto e uma correntinha intercalando até o final. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Tá? Tá? Agora, aqui no finalzinho, uma correntinha e pego aqui com ponto baixo. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, aí eu vou aqui, tá? E novamente, vou subir com três correntinhas e vou neste ponto. ponto baixo. Agora, eu viro. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto alto. duas correntinhas e um ponto alto. Então, cada ponto, cada ponto alto vai um ponto alto e entre eles, duas correntinhas. Na carreira anterior, era uma correntinha de separação. Agora, é duas. aqui, eu fiz uma, duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Finalizei essa carreira, faço duas correntinhas e pego aqui nesse pontinho. Faço até o último ponto. Duas correntinha e vou até ali. Agora, três correntinhas. Vou aqui nesse pontinho aqui, ó. Tá? E viro o trabalho. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Como aqui tem duas, vai dois pontos altos. Aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Nas duas correntinhas, mais um ponto alto para cada correntinha. e no ponto alto. E no ponto alto, outro ponto alto. Tá? E assim, nós vamos fazendo até o final da carreira. Agora, eu fiz toda essa carreira de pontos altos. e vou aqui nesse pontinho e faço um ponto baixo. Tá? Chegando aqui no final, então, agora eu faço três correntinhas e vou aqui nesse pontinho. Ó. Acosta a correntinha aqui e vou nesse pontinho fazendo um ponto baixo. Agora, eu viro e vou voltar a fazer toda a carreira em pontos altos. Laço a agulha, aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, vou fazendo. Todos os pontos em pontos altos. Tá? Desta forma. Pontos altos em todos os pontos altos. Então, chegando aqui, nesse cantinho, eu finalizei... Vou desmanchar para vocês verem. Eu finalizei aqui, tá? Um ponto baixíssimo. Como eu estou terminando, um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar esse fio. Vou mostrar para vocês como ficou. Tá? Então, eu comecei aqui, tá? Depois, eu vou cortar os fiozinhos que sobrou aqui. Eu comecei aqui e fui fazendo como vocês viram, né? Fui fazendo, cheguei, terminei aqui, ó. Aqui é meu quadrado, né? Aqui tá o quadrado, ó. Terminei aqui. Bem aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, um, dois, três, quatro. Aqui no quarto quadradinho, eu vou fazer sete correntinhas. Sete. Pula esses três pontinhos altos e venho nesse próximo espaço. E aqui, eu faço um ponto baixo, tá? Então, aqui, eu vou fazer três correntinhas. E vou aqui nesse pontinho. Tá? Então, vamos virar o trabalho. E aqui, vamos fazer os treze pontos altos que fizemos lá do outro lado. Aqui nessa parte que já tá pronta, tá? Então, tem que ser tudo igual. Pessoal, a mesma quantidade de pontos que teve lá tem que ter aqui. Tá? Fiz os treze pontos altos. Então, agora, eu vou aqui nesse pontinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas e vou nesse próximo pontinho aqui. Aqui tem as correntinhas e eu vou aqui. Tá? Se você tem um ponto muito grande, pode ser duas correntinhas nessa subidinha aqui, ó. Tá? Agora, eu viro e vou fazer os 19 pontos altos. Então, vocês já entenderam, né? Que é a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, tá? Então, se vocês se perderam um pouquinho, volte o vídeo que vocês vão entender bem. Que tá bem explicadinha essa parte aqui. Então, agora, eu vou terminar esse lado para nós começar a montar a nossa almofada. Então, aqui já fiz, ó, minhas duas peças iguais, tá? São iguais. Agora, para prender uma na outra, para nós poder colocar o enchimento, poder fazer a nossa almofada, nós vamos fazer assim. Eu vou deixar esse espaço, mais ou menos, ó. Aqui tem um espacinho aqui, esse buraquinho, aqui tem o outro. Mais ou menos essa reta aqui, ó. Tá? Sem fechar, que é onde eu vou colocar a almofada. Então, como é daqui, ó, dessa reta aqui sem fechar, eu vou pegar a minha agulha e vou introduzir aqui, que saia do outro lado, tá? E aqui, vou começar fechando com crochê, com agulha de crochê toda a volta da almofada. Mas, você vai fazendo pontos baixos, você tem a opção de fazer o ponto tombadinho, que é o qual eu vou fazer. Mas, você não é necessariamente ser este, tá? Você pode fazer pontos baixos, pontos baixíssimos. Mas, eu vou fazer o ponto tombadinho, que já fica um acabamento mais bonitinho. Vou fazer três correntinhas pra subir. No mesmo espaço que eu introduzir a agulha pra fazer as três correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, ele vai ter num total de três pontos contando com a correntinha. Eu vou pular um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fechar. Então, eu tenho que cuidar pra pular os mesmos aqui, ó. Um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fechar com ponto baixo, tá? Não é baixíssimo, é baixo. Ficando desta forma. Essa linhazinha que eu iniciei, já vai deixando ela aqui pra dentro. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Vou introduzir no mesmo espacinho. Aonde eu finalizei com ponto baixo. E vou fazer mais dois pontos altos. No total, vai ficar com três pontos altos. Porque as três correntinhas, a gente já conta como o nosso primeiro ponto alto. Vou pular aqui um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fechando desta forma, tá? Toda a volta aqui da almofada. Vou fazer novamente... Três correntinhas. Vou no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos. Mais... Último ponto aqui pra completar os três. Agora, aqui eu vou pular um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre cuida pra, na parte de trás, pegar certinho o quarto ponto também. Então, eu vou fechando toda a almofada e vai ficando desta forma. Tá? Uma coisa que eu não falei pra vocês. Tem que colocar a almofada avesso com avesso. Os avessos ficam pra dentro, tá? Os avessos, pra você identificar bem o avesso, quando a gente começa a fazer o anel mágico, ele vai ficar com o fiozinho penduradinho pra dentro, né? Então, onde ficar o fio, onde ficar o fio aqui saliente, que agora eu já arrematei, já cortei, é o lado avesso. Tá bom? Então, vocês não vão errar. Onde tiver o fiozinho que ficou aqui do início, vai ser o lado avesso. Então, agora eu vou continuar fechando a toda essa volta aqui, que eu comecei aqui em cima, ali. Eu vou fechar toda essa volta até chegar aqui no bico. Nesse bico aqui do coração. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês, pra vocês verem como faz aqui nesta parte. E depois nós vamos seguindo novamente e já vai estar pronta a nossa almofada. Voltei aqui, já fiz toda essa beiradinha aqui, ó. Tá? Aqui embaixo eu deixei um pedacinho pra mostrar pra vocês. Porque aqui, como são pontos altos, é mais ou menos no quarto ponto alto. Mas aqui, que é diferente, é desta forma assim. Vou mostrar esse pedacinho. Porque quando começam essas aberturinhas aqui, ó, é tudo igual. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês assim. Tá? Vocês vão fechar com ponto baixo dentro do quadradinho. Então, vocês vão... Então, faz os três pontos altos aqui, com a primeira correntinha, né? E pula esses três pontos altos aqui e fecha aqui, ó. Com ponto baixo. Tá? Fica desta forma. Então, vai fazendo os pontos altos num espaço e fechando no outro. Aqui, cheguei na ponta aqui, onde eu falei pra vocês, ó. Bem no bico aqui, ó. Uma coisa que eu não falei antes, é vocês prender, marcar, ó. Pra na hora que vocês estiverem fazendo, não pegar pontos errados. E acabar ficando uma ponta mais curta e a outra mais comprida. E acabar chegando no final e não fechar. Como aqui, ó. Esse bico aqui, ó. Do final, ele tem que ficar bico com bico, ó. Então, se você repuxar, isso aqui pode vir pro lado. Então, o que que vocês fazem? Assim, ó. Aqui, bem no meio, aqui, ó. No meio, aqui, ó. Tá? Vocês pegam esse outro meio e colocam um prendedor, assim, ó. Um marca ponto, uma joaninha, até um alfinete. Ou amarra com uma linha de outra cor. Pra vocês se localizarem. Deixa essa volta toda aqui. Como eu falei pra vocês, que aqui vocês não vão fazer. Né? Então, aqui vocês podem até marcar, ó. Não precisa fechar. Só marcar assim, ó. Que daqui vocês não vão fazer. Então, vocês vão começar o ponto dessa reta pra cá, em direção ao bico aqui, ó. A ponta aqui da almofada. E vocês vão ajeitando aqui, ó. Pra ficar certinho. Chegando aqui, vocês vão fechar com um ponto com alfinete. Vocês vão andando, deixando... Terminou aqui os pontos abertos. Fecha aqui nesse aqui. Daí, vocês vão acertando os pontinhos aqui, ó. Acertando. Prende mais um alfinete. Vão acertando os pontinhos um com o outro. Tá? E aqui na ponta. Que é no final. Nessa parte bem debaixo da almofada, onde forma o bico. Põe outro alfinete. Alfinete. E aqui vocês vão fazendo também, ó. Vão juntando aqui os pontinhos. Põe um alfinete aqui no meio. Junta os pontinhos. Põe outro alfinete aqui. Tá? Aqui como tem esse bico aqui, ele tem que fechar com esse bico aqui. E aqui vai um alfinete. E assim vocês vão fazendo que não vai ter erro, tá? Pode ver que aqui tá toda marcada. E aqui, ó. Marcada. E aqui eu marquei. Pra mim não esquecer que daqui pra lá eu não vou fazer. E aqui tá só marcadinha pra manter os pontos em ordem. Então, chegando aqui no espacinho. Fecha com ponto baixo. Tá? Agora eu vou tirar essa minha marcação. Que era só pra deixar, ó. Os pontinhos certinho aqui. Pra fechar certinho essa parte de baixo. Então, aqui eu vou continuar fazendo mais um ponto tombadinho. Que é três pontos altos contando com a primeira corrente. E aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo. Bem aqui no meio. Aqui vou fazer novamente. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. E aqui nesse espaço eu fecho com ponto baixo. Tá? Entenderam? Ó. Vai seguindo a sequência, tá? Aqui, ó. Vou fazer mais esse quadradinho aqui. Esse espacinho aberto. Fiz três correntinhas. Mais dois pontos altos. E vou aqui nesse espaço. E fecho com ponto baixo. Três correntinhas. E fecho com ponto baixo. Três correntinhas. Dois pontos altos. E aqui ponto baixo. Tá? Então, faça num espacinho aberto e ponto baixo no próximo. E assim nós vamos fazendo até chegar naquele espaço aqui que eu não vou mais seguir. Vou fazer somente até aqui e fechar aqui. E vou deixar a abertura aqui no meio pra colocar a almofada. Tá bom? Então, eu vou seguindo agora até finalizar esse lado. Ficando desta forma toda a volta. Ó. Além de fechar a almofada, ainda já deixa um acabamento em toda a volta. Esses biquinhos do ponto tombadinho. Então, a almofada já está fechada. Vou tirar esse alfinete que eu coloquei pra segurar. Já está toda fechada, ó. Ficou desta forma toda a volta dela. Tá? E essa parte aqui sem. Tá? Fechadinho. Aqui eu vou... Eu vou agora, que eu terminei aqui, né? Lembra que eu falei pra vocês que aqui não fazia mais pra deixar a abertura da almofada. Mas o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o ponto tombadinho somente na parte da frente da almofada. Na parte de trás agora, não. Porque eu não quero fechar a almofada. Só vou continuar com o ponto tombadinho para ficar aquele acabamento igual, tá? Então, vou continuar aqui com os pontinhos do mesmo espaço. Só que não vou fechar a almofada. Tá? Vou contar aqui uns quatro... No quarto ponto, faço o ponto tombadinho, tá? Ó, pode ver que ela tá aberta. Aqui não tô pegando junto. Só para fazer o acabamento e ficar toda a frente dela igual, com o mesmo acabamento. Porque nós vamos colocar aqui por dentro uns botõezinhos para poder fechar a almofada. E quando for lavar, poder tirar a almofada de dentro e lavar. Tá? Agora, eu vou terminar de fazer e depois eu mostro para vocês. Eu já fiz essa parte toda aqui, ó. Para ficar o acabamento. E tá aberto. Eu não peguei os dois lados juntos. Agora, eu vou virar e vou fazer o acabamento deste lado aqui. Que eu digo o lado da frente porque é o lado que eu fiz primeiro, tá? Mas tanto faz o lado. Então, agora eu vou fazer essa parte de trás todinha igual eu fiz aqui. E assim finaliza, tá? Só faltam os botões e a almofada. Agora, já fechei toda a almofada. Então, tá prontinha. Aqui tá a abertura. Já fiz o ponto tombadinho tanto na parte de trás como na parte da frente. Aqui tá a abertura, tá? Depois, nós vamos colocar um botãozinho aqui, outro aqui e o outro aqui no meio. E isso vai ficar por dentro, tá? Ele vai sair aqui. Daí, nós vamos escolher um lado para frente. Vamos deixar o botão saindo para trás, tá? Eu prefiro deixar para frente o lado que eu comecei o ponto tombadinho. Se eu fiz o ponto tombadinho nesse sentido, aqui, pegando aqui, aqui é a minha frente e aqui é a parte de trás. Porque, na realidade, o ponto tombadinho aqui fica no lado avesso. A gente pode escolher essa parte para a parte de trás e deixar os botõezinhos aparecendo aqui atrás, tá? Então, está pronta. A ideia aqui é ensinar a fazer essa almofada de coração, tá? O enchimento vocês vão fazer dessa forma aqui. Vamos pegar um tecido que vocês queiram, tá? E vamos colocar essa almofada em cima do tecido. Vamos cortar com um pouquinho maior que a almofada, tá? No formato que ela está, tá? Ela vai ser como se fosse um molde. Ou você risca ela num papel e faz do papel um molde para cortar o tecido, tá? Ou então, corta com a própria almofada. Corta o tecido, cola toda a parte dele, vira do lado avesso e enche de manta acrílica. Fecha e está pronta a almofada. Coloca aqui para dentro. De preferência, o tecido... Se for linha vermelha que você fez a almofada igual eu, faça o enchimento com o tecido vermelho. Dependendo da cor que vocês fizeram, faça o enchimento da cor da linha. Para ficar mais bonito. Eu prefiro assim. A não ser que você queira que destaque a cor de dentro, daí faça de outra cor. Como o vermelho, faça a almofada branca para dentro, né? Tá? Então, hoje é ensinando a almofada e o enchimento vocês façam. O enchimento também pode ser costurado a mão ou a máquina, tá? A parte do forro de enchimento. Não é necessário que seja colado. Se você não quer costurar, cole o tecido com essa cola ou cola de tecido, tá? Inclusive, cola quente também dá. Depois, vamos colocar os botãozinhos aqui. E vai estar pronta a nossa almofadinha. Então, para costurar os botões, nós vamos precisar de uma linha de costura e a linha da mesma cor da almofada, tá? No meu caso aqui, um fio vermelho. Duplo, tá? Coloquei linha dupla, fiz um nozinho aqui na ponta. Os botões, eu não tenho bem da cor que eu gostaria, que é vermelho. Mas eu vou usar o que eu tenho em casa, tá? Aqui, nós vamos colocar um botão bem aqui no meio desse ponto aqui, ó. Que é um leque. Nós vamos colocar aqui dentro, ó. E quando ele fechar, ele vai ficar para a parte de trás. Eu escolhi o outro lado para ser a parte da frente. Ele vai entrar assim. Então, esse aqui, eu vou colocar aqui. E ele vai sair aqui por dentro, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Assim, ó. Tá? E vai ficar desta forma. Então, todos eles vão ficar desta forma. Aqui atrás. Tá? Então, eu vou começar costurando esse. Bem no meio. Aqui, só que eu vou colocar a agulha aqui por dentro primeiro. Para esse nozinho já ficar aqui dentro. E vou voltar. Agora, aqui eu vou só fazer um arremate aqui da linha para não escapar depois do botão. Tá? Agora, vou colocar aqui no botão. Não precisa ser muito na beiradinha, tá? Pode ser um pouquinho mais para dentro. Tá? Agora, aqui eu vou colocar a agulha aqui dentro. Mas, eu não vou deixar sair do outro lado. Só assim, ó. Tá? E agora, eu vou arrematar aqui atrás do botão. Para não ficar aparecendo arremate em parte alguma. Tá? Agora, eu posso cortar o fio. Vou dar uma enroladinha aqui no botão umas duas ou três vezes. Tá? E arremato só mais uma vez. Esse botão não vai cair. Deu. Agora, cortamos a linha bem rente. Tá? Então, agora, eu vou escolher aqui o espacinho que dá bem certinho aqui. Prender não. Vou passar o botão. Tá? Então, aqui está fechado. Aqui na frente, que é onde eu escolhi para frente, não vai aparecer botão nenhum. O botão vai ficar aqui atrás. Então, aqui ficou os botõezinhos tudo colocado, tá? Aqui na frente não aparece, ó. E fecha aqui no próprio crochê. Então, agora, eu vou abrir. Já coloquei os botões. Agora, eu vou abrir para colocar o forro. Tá? Ó. Na frente não aparece nada. O forro eu fiz desta forma. Eu peguei o tecido. Pode ser qualquer tecido que vocês têm que combine com a cor da almofada. Deixei essa abertura aqui e cortei conforme o crochê. Coloquei a almofada em cima e cortei e risquei e fiz o corte, tá? Aqui. Eu ia costurar, mas acabei não costurando. Porque a minha máquina estava cheia de coisa em cima e eu não quis tirar. Eu colei com esta cola, tá? Mas, vocês podem também colar com a cola de tecido. Então, ficou bem colada, ó. Tá? Bem fechadinha. Toda aqui, ó. Tá? Eu colei aqui. Pode desvirar ela e deixar essa sobrinha para dentro da almofada. Encher de manta acrílica. Tá? Vou mostrar para vocês qual é a que eu tenho aqui. Agora, aqui, a hora que eu colocar a manta acrílica aqui dentro, já... Já vai encher, vai sair essas marcas. Tá? Eu desvirei ela. Parece que eu costurei. Tá toda fechadinha aqui. Agora, eu vou encher com a lã. Com a manta acrílica. Eu tenho essa fibra aqui, ó. Não sei se é manta acrílica ou é fibra, siliconada, que chamo. Essa aqui, ó. Então, agora, eu vou colocar essa capinha que eu fiz dentro da almofada. Aqui dentro. Vou acertar ela toda aqui dentro, conforme que ela foi feita no molde, nas medidas da almofada, do crochê. Então, não vai ter problema. E aqui, só vou colocando a manta acrílica aqui dentro. Ou... Siliconada. Não lembro o nome desse material. E assim, eu vou colocando até deixar bem cheinha e ficar bem o formato do coração. Tá? Eu vou fazendo agora, quando tiver bem cheinha, vou terminar de colar essa pontinha aqui ou costurar com uma agulha. Tá? E já vai estar pronta a nossa almofada. Tá? E aqui está a almofada prontinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que estão aqui, que assistiram o meu vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo. Não esquece de dar o curtir, se inscrever aqui no canal e também dar uma chegadinha lá no meu curso para conhecer o conteúdo. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês. Tchau! Tchau! Tchau!